Música Solta a sirene, Gesiel, porque um casal foi encontrado morto a tiros na estrada M010 que liga Manaus a Itacoatiara e agora a gente vai ver aqui na tela Os corpos foram encontrados na manhã de hoje O casal foi identificado como José de Jesus de 38 anos e Jacira Raimunda da Silva de 46 Segundo a polícia, o homem era ex-presidiário e ela era ex-mulher do delegado José Cavalcante Filho Conhecido como Himen, preso em 2003 pela Polícia Federal durante a Operação Águia Jacira levou dois tiros na cabeça e nas costas José foi alvejado duas vezes também nas costas Segundo os vizinhos, uma picape chegou em frente à residência do casal por volta das 3h30 da madrugada Horas depois, o casal foi encontrado por homens que passavam na área e acionaram a polícia Os vizinhos reclamam que o local é muito perigoso e crimes são frequentes A gente fica à mercê dos ladrões, inclusive na casa já foi assaltado várias vezes E toda vez é assim A delegacia especializada em homicídios e sequestros vai investigar o caso E segundo o IML, os dois foram levados ainda com vida para o ramal e foram executados no local Agora na investigação preliminar que os policiais fizeram quando encontraram os corpos ali no ramal Eles informaram que os bandidos chegaram a levar dinheiro, eletrodomésticos e um carro do casal Que foi encontrado ali na entrada do ramal dos amigos, no mesmo local onde os corpos foram identificados no quilômetro 26 Agora olha só, roubar dinheiro, eletrodoméstico, um veículo que foi abandonado e matar os dois A sangue frio ali, com um tiro na cabeça, disfarce Não foi latrocínio não, viu? Não foi latrocínio não, isso foi execução E levar os eletrodomésticos e o dinheiro para não perder a viagem Mas isso aqui não foi latrocínio não Porque ninguém mata a pessoa executada se quer só roubar Matava em casa, não tirava da casa e matava ali no ramal Esse aqui era o ex-marido, ex-marido que foi preso aí na Operação Água, o delegado Rimen Conhecido como Rimen E ela acabou sendo executada com dois tiros na cabeça 12 horas e 13 minutos, a gente traz mais informações Na tarde de ontem, após 30 dias de investigação A polícia prendeu Cristiano Davi dos Santos Ortiz, de 27 anos E Samara Michele Bandeira Pereira, de 26 Por tráfico de drogas Eles foram presos na rua Estrela Rajada, na Redenção, zona centro-oeste de Manaus Na delegacia, foi encontrada nas roupas íntimas de Cristiano Uma... na cueca, né? Foi achado na cueca do Cristiano Uma porção de pasta base de cocaína Envolvida em saco plástico e jornal No bolso da Samara, maconha No total foram apreendidos grandes substâncias de pasta base Trouxinha de cocaína 34 trouxinhas aí com aspecto de maconha Além de balança de precisão e um rolo de linha Por que o rolo de linha? É usado pra fazer as trouxinhas, né? E ainda material para embalo da droga O casal foi atuado em fragrante por tráfico de drogas E vai ser encaminhado aí o homem, o Cristiano Vai ser conduzido à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa E a Samara vai pro centro de detenção provisória Cada vez mais a gente vê mulher envolvida no tráfico de drogas Minha caboca, eu vou dizer uma coisa pra você Minha caboca, o cabra tá dando indício que não presta Pica tua mula É melhor ficar a vida inteira ganhando pouquinho Ganhando salário Vai ser diarista, ganha diária Do que enveredar pelo mundo do crime querendo mais Porque esse mundo, essa vida Não compensa essa vida de crime e de bandidagem Mais notícias de polícia pra você que tá acompanhando o programa da Comunidade 12 horas e 14 minutos A polícia prendeu William Wheeler Souza dos Santos de 21 anos E Marco Felipe Tavares Lopes de 19 anos Eles são acusados de assaltos E na tarde de ontem eles teriam assaltado uma senhora Em frente ali a uma loja de joias, de semi-joias no Novo Israel A equipe da polícia se deparou com os infratores que tentaram fugir E após perseguição, conseguiu prender os dois na Rua das Palmeiras, no Campos Salles Os infratores foram autuados em flagrante delito por roubo e porte ilegal de armas Cadê a arma? Olha o tamanho do trabuco, meu filho Olha o tamanho do trabuco Tá aí, ó, pra eles ainda bem que eles foram espertos Tentaram fugir, mas no final das contas não trocaram tiros com a polícia Não reagiram aí agressivamente Estão vivos pra contar a história e estão vivos pra se arrepender Porque esse resultado aqui só tem dois Ou prisão, ou vai pra prisão, ou vai pro buraco Não tem vida de criminalidade que acabe bem Doze horas e dezesseis minutos, a gente traz notícias pra você da capital e do interior E agora a gente vai lá pra ilha, onde Tadeu de Souza vai trazer a prisão de um adulto E a apreensão de um menor E ele vai falar agora pra gente como é que tá acontecendo aí Essa investigação nessa prisão do adulto e na apreensão do menor Boa tarde, Tadeu Boa tarde, Márcia Boa tarde a todos aí na capital do estado Principalmente aos nossos conterrâneos Que dão a preferência para a TV em tempo, SBT, para o agora Olha, Márcia querida, o nosso assunto hoje é droga Uma apreensão que aconteceu na noite de ontem Um menor e um maior Envolvidos no tráfico de drogas Na sequência, a matéria A denúncia que levou à prisão de dois jovens Um deles menor de idade Na noite de ontem, na Praça São Benedito Partiu de um usuário de drogas Para o qual a dupla, segundo a polícia Não quis vender fiado uma trouxinha de pasta base de cocaína Nós estávamos fazendo patrulhamento na área de São Benedito Setor 2, que é a área da viatura Quando nós recebemos a denúncia via Toronto O número mesmo da viatura E passou as características dos dois elementos Um de camisa preta, magro E o outro de camisa azul, forte, meio gordo O cidadão que ligou, falou que ele foi lá comprar E não quiseram vender para ele Por isso que ele ligou, é usuário mesmo Que compra dele e não quer vender O menor aprendido estava em companhia de Anderson Andrade da Silva, 19 anos A polícia aprendeu três porções de cocaína E dez trouxinhas de pasta base de cocaína Celulares, além de R$ 87,00 em espécie Quando nós chegamos na Praça São Benedito Fizemos abordagem nos dois E onde encontramos em posse de preto Que é o Anderson Encontramos algumas porções de pasta básica com ele Umas três porções na boca E umas quatro no bolso dele E falamos que eles estavam Dendo uma voz de prisão Trouxemos para a delegacia E vão ser flagranteados por tráfico de drogas Os dois jovens disseram para a reportagem Do programa da comunidade Que não são traficantes E que a droga apreendida pela polícia Não era deles Os dois foram ouvidos agora pela manhã Pelo delegado Humberto Vaqueiro E pela delegada especializada Ana Denise Machado Lamentável, né, Márcia? Pois é, mas é isso E amanhã tem mais informação Ainda relacionada ao tráfico de drogas Agora há pouco Foram apreendidos mais dois menores Uma garota de 12 anos E um garoto de 17 anos Estão tocando o terror Na zona leste de Parintins Eu volto com você Aí no estúdio, Márcia Obrigada, Tadeu de Souza Venha sempre por aqui Viu que a gente gosta As notícias da ilha Falar ilha Um grande beijo Para todo mundo que mora aí Na nossa Parintins A gente vai para um rápido intervalo comercial 12h19 Vai virar o relógio Já, já a gente está de volta